Como desenhar? Que pergunta difícil, né? Oi, eu sou a Caramelo e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu vou tentar responder essa pergunta. Essa pergunta que me fazem todo dia da minha vida. E pra me organizar melhor, eu fiz uma listinha com as coisas que eu vou falar nesse vídeo. E adivinha? Eu perdi a listinha. Mas eu tenho que gravar esse vídeo o mais rápido possível, então... Vai de cabeça. Mas antes do vídeo continuar, eu tenho uma pergunta pra você. Pra você desenhista, artista, iniciante, avançado, tanto faz. Você gostaria de conversar com outros artistas, outras pessoas com um estilo parecido com o seu, outras pessoas que desenham também? Poder mandar os seus desenhos e receber dicas? Então o Project Z é pra você! E caso você não saiba do que eu tô falando, deixa eu te apresentar. O Project Z é um aplicativo onde você pode encontrar pessoas com os mesmos gostos que você. Você tem como seguir pessoas, ser seguido, criar grupos, entrar em grupos e muito mais. E de uma coisa eu tenho certeza, tem muito grupo. Então você vai achar um que é pra você. E como o tema do vídeo é sobre desenho, não podia deixar de falar que tem milhares de grupos de desenhistas. E... Eu criei um grupo pra gente! Nessa telinha aqui sou eu criando esse grupo. E tem muita opção de customização. Eu passei uns 10 minutos só pra fazer isso. E pra entrar nele é só me seguir que você vai achar rapidinho. Aliás, tá aqui o meu perfil. E uma coisa que eu ainda não falei é sobre os chats de encenação. Em outras palavras, o chat de RP. Em que você escolhe um personagem pra ser e age como ele. Deve ser bem divertido. E pra me ajudar é só colocar o meu código de convite quando você baixa o aplicativo. E o meu código é bonita. Enfim, já falei demais, então bora voltar pro vídeo. Bom, o primeiro ponto mais importante pra você iniciante que quer aprender a desenhar, é desenhar. E sim, parece meio bobo o que eu disse, mas eu vou explicar. E eu vou explicar usando a minha experiência. Porque alguns anos atrás, quando eu era mais iniciante, eu tinha medo de desenhar. No caso, era medo de errar. E isso me deixou num período muito ruim, que eu não avancei em nada. Então a minha primeira dica é desenhe. Não importa se você é bom, ruim, traspas... Que susto! Enfim, o primeiro ponto é desenhe. O segundo ponto é sair da sua zona de conforto. E com isso eu quero dizer que você tem que parar de só desenhar um rostinho igual o tempo todo. E você tá falando com a especialista de fazer isso? Não é à toa que hoje eu tenho dificuldade de desenhar coisas diferentes, muito diferentes. Mas hoje em dia eu tento, e isso é um avanço. Desenhar é sobre avançar na técnica e na prática. Ou seja, você não desenha bem da noite pro dia. Isso é impossível. Eu tenho desenhado sério há pelo menos uns 3 anos. Porque antes disso era tipo desenhozinho de criança, mão na parede, tinta e coisas do tipo. Mas nesses 3 anos o que eu posso dizer é que me arriscar e sair da minha zona de conforto foram coisas que me deram um salto, assim, me deixaram dar um salto muito grande pra aprender e melhorar. Então essas são as dicas clichês do começo do vídeo. Mas eu sei que vocês querem mais do que isso. Então por isso hoje eu vou mostrar o meu processo de rascunho. Que seria o ponto 3? Se é que a gente tá chamando de ponto, de traço, enfim. Bom, primeiro de tudo eu começo a fazer traços e traços e mais traços um em cima do outro bem levinhos. Porque é o primeiro momento que eu não tenho literalmente nada na tela. Ou no papel se for tradicional. Mas a questão é, não tem nada então eu tenho que fazer alguma coisa. Uma coisa que não precisa ser perfeita. Quando eu aprendi que o rascunho não precisava ser a perfeição, um negócio uau, eu consegui melhorar muito mais. E aí eu vou fazendo traços e mais traços e mais traços, até que eu tô satisfeita e começo a fazer traços mais grossos. Ou mais fortes. Eles me ajudam a visualizar melhor o desenho e a profundidade dele. E também uma dica que eu já dei no meu TikTok é que os traços mais grossos normalmente são traços onde a luz não tá pegando muito, sabe? Eu tenho uma luz bem aqui que cai assim no meu rosto. Então esse lado, em teoria, ficaria bem clarinho no desenho. E esse ficaria escuro. Mas questão de luz e sombra é pra outro vídeo. E nem eu sei direito ainda. Enfim, próxima etapa, line art. No digital eu crio um outro layer e diminuo a opacidade do anterior, que é o do rascunho. No tradicional eu simplesmente pego uma borracha e apago levemente pra ficar mais clarinho. E em ambos eu passo por cima. E nessa parte eu geralmente demoro bastante, mas nesse caso eu quis fazer algo mais simples. Ou seja, eu fazia traços e ficava com eles. Depois eu ajustava, depois eu regulava os tracinhos. Mas eu fazia o traço e era isso. Depois a gente dá aquela polida, né? Pra ficar mais bonitinho, enfim. Só que eu não tive muito tempo pra fazer isso, por causa de alguém que tá ali embaixo da minha cama. Eu tive que várias vezes parar ele de comer a minha parede. Então foi complicado fazer um desenho mais elaborado, mas até que eu consegui fazer alguma coisinha. E depois da line art eu tentei botar algumas sombras com um pincel novo que eu achei. Um pincel bem legal, na verdade. Acho que eu vou usar mais. E de novo, luz e sombra são pra um outro vídeo. Mas o jeito que eu aprendi foi basicamente testando. Aquele negócio, se arrisca, se ficar ruim, ficou. Não tem problema. E depois de luz e sombra eu botei uma corzinha ali, nada demais, só pra ficar bonitinho. Então esse é o processo de rascunho. Que seria o ponto 3. Agora vamos pro ponto 4. Referência. Ou seja, usar imagens da internet ou da vida real pra fazer um desenho. Vamos supor que eu desenhe essa escova. Isso então vai se tornar uma referência. Eu desenhei esse Naruto a partir de uma foto que eu vi na internet. Uma referência. Eu desenhei essa nezuko a partir de uma boneca dela, daquelas de figure, enfim. Eu desenhei esse Kaminari a partir da internet, mas essa parte aqui foi na minha cabeça. Então tem como misturar também a referência com a sua cabeça e o que você acha legal. Ah, mas você não vai tá copiando? É difícil. É difícil dizer que você nunca copiou nada como desenhista, porque isso é impossível. Você olha pra uma lâmpada, quer desenhar ela, você tá copiando ela. Mas isso não tem problema nenhum. Como artista, você tem que se inspirar nas coisas. Você tem que usar sua percepção pra desenhar. Um desafio que eu acho legal é você ir pro Pinterest, escolher uma roupa aleatoriamente e colocar num personagem qualquer. Que nem eu fiz com o Kaminari. Porque você vai tá copiando o personagem, mas vai tá adicionando algo novo, algo original. E essa mistura é legal. A gente tá indo pro ponto 5 agora, né? Não adianta você saber tudo sobre teoria, tudo sobre desenho, tipo, saber toda a técnica, se você não usa. Desenho é prática. Pura prática. E um pouquinho de técnica. Nesses últimos 3 anos eu tenho desenhado quase todo dia e tipo, isso dá uma melhora muito grande. Acredite. Agora, se eu tivesse passado uns 3 meses sem nem tocar no papel, eu não sei como é que teria sido. Eu não tô dizendo que você vai decair, mas você vai esquecer um pouquinho, você vai ficar enferrujado. Então, prática. Prática. A prática leva à perceição. E o ponto 6 é basicamente não se forçar. Não colocar pressão. Porque eu sei que você coloca pressão em você pra fazer um desenho bonito. Não. Chega. Chega. Mas eu meio era assim. Mas... Mas a gente não pode nos pressionar a fazer uma coisa que a gente não consegue ainda. Uma coisa é querer melhorar. Outra é impor essa melhora agora, sabe? Porque aí isso só gera frustração e... Enfim. A questão é saber o seu nível, porque aí você pode melhorar. E o ponto 7 é se divertir. Não adianta fazer uma coisa que você não gosta. Desenhar tem que ser prazeroso. Se não for, não faz sentido você desenhar. Aproveita o momento, não pensa em como o desenho vai ficar no final, não fica ansioso pra isso. E eu digo isso porque eu já fui assim. De certa forma, essa lista inteira de pontos foi pra mim do passado. Eu fazia tudo diferente. Ou seja, tem salvação. Mas bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E eu espero ter respondido. E ter ajudado um pouquinho, pelo menos. E a mensagem final é... Não desista. Eu tô olhando pra câmera? É aqui ou é aqui? Acho que é aqui, né? Vou olhar diretamente pro seu olho. Não desista. Ok? Eu acredito em você. E você deveria também. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, enfim. E é isso. Tchau! Ah, e não se esqueça de baixar o Project Z e botar o meu código de convite. Bonita. Tchau!